Essas rodas aqui é de Chevrolet antiga e esse centro, o cara quer colocar numa Toyota, esse centro aqui é muito fechado, então tem que abrir esse centro aqui ó. Então eu vou montar o mandrilhadorzinho aqui, pra abrir nessa medida aqui ó, tem que abrir nessa medida aqui ó, pra poder encaixar na Toyota. Tá vendo ó como é que ela é? E tem que abrir nessa medida aqui, porque a Toyota tem o cubo da tração aqui, aí essa roda não entra lá. Aí ó como é que eu prendi, coloquei dois prisioneiros no meio e mais um de cada lado aqui ó, pra não vibrar, pra não ter perigo de quebrar minha ferramenta. Aqui tá virando em 430 RPM ó, faço um rolinho, vou tirando um pouquinho de cada vez, faço um rolinho aqui ó, na pontinha da ferramenta ó, vou tirando um pouquinho de cada vez, milímetro e meio mais ou menos de cada vez. Aí eu costumo descer aqui ó, eu travo o pescoço da máquina, pra ele ficar mais firme e subo a mesa. Porque se eu descer por aqui, pela torre aqui, ela vibra muito. Então ó, tá travado, agora vai. Agora eu vou subir na mesa. Nossa, quase bateu. Aí, essa já tá pronta. Olha aí ó. Tá vendo? Olha lá, certinho. Beleza.